Colocar bem madura e começar até a abrir uma dela, até chamar a atenção, porque aí o cheiro, chama aí. Professor, a gente estava estudando a superdotação como uma característica que vem dentro de uma proexe, né? E que varia de acordo com algumas condições pregressas, né? Agora, de que maneira a família, no caso os pais, podem estar contribuindo ou potencializando? Os pais, o pai e a mãe, devem olhar qual é o perfil do filho ou da filha e caminhar por ali para encaminhar aquele perfil para funcionar melhor. Esse perfil é a tendência da pessoa, os potenciais que a pessoa vê. O pai e a mãe, se são bons observadores, eles é que têm mais chance de saber a personalidade do filho ou da filha. Então, por aí, ele encaminha a situação. O primeiro curso que uma pessoa tem na vida é do pai e da mãe. Depois é que vem a escola. Então, eles têm uma obrigação muito grande de saber o que é que se passa e observar como é que o filho reage. Isso é muito importante. Agora, hoje já tem livros muito bons para esse. Antigamente tinha muito livro igual do Delamare. Hoje tem outros melhores ainda, que mostra assim, o filho com um ano de idade, com dois anos, com três anos, com quatro anos, com cinco anos, com dez anos. Tem todas as reações que o filho vai dar. Então, com isso, a pessoa vai seguindo ela mesma. Ler o livro, o pai e a mãe, dá um encaminhamento muito maior para o filho. O meu filho, por exemplo, eu seguia essas coisas olhando vários livros. Então, a gente tinha aquele ritmo do crescimento dele. Então, a gente via naquilo que ele estava crescendo mais, que é a média. Então, sabe de olhar como é que era, do ponto de vista do soma, da cabeça dele, as reações que tinham. Hoje, isso tudo, você lê igual a mão. Você lê tudo claro, ó. Você vê tudo. Você está entendendo? Então, os pais têm que fazer, é isso. E outra coisa, não ter babá com a criança, não. Babá é só um útil recurso, quando morreu todo mundo. Entende? Se o povo está vivo, não deve ter babá. Mãe e pai, antes de tudo, é babá. Tem que lembrar disso. Antes de ser mãe, antes de ser pai, eles são babões, babás e outras coisas a mais. Dede cítricas. Isso é muito sério. Então, os nossos...